Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós viemos dar comida para os patos, procurar o nosso galo para ver se a gente encontra ele, que ele está desaparecido, porque a gente não encontra, acho que alguém já pegou ele, não sei. Eu acabei de rodar aqui com o carro, não vi, eu vou jogar comida aqui para os patos e eu vou ver, porque pode ser que eles vejam os patos comendo, se ele estiver escondido no mato ele vem, igual da outra vez, aquela vez que a gente veio e viu ele aqui, né? E para quem não entende, nós, quando viemos aqui na loja comprar coisa, a gente encontrou esse galo na frente da loja, tinha um policial e uma outra pessoa e a gente perguntou de quem é, ele falou de ninguém, aí o policial falou para o Álvaro na época, pega para você, o Álvaro falou, tem certeza? Ele falou sim, aí a gente pegou ele, eu vou para casa. Quando teve aquele problema no apartamento, que falaram que a gente ia ser expulso se não tirasse aquele galo, porque estava cantando muito, a gente voltou e deixou ele aqui, exatamente no lugar onde ele vivia há muito tempo. E agora que a gente mora em casa, a vizinha tem galo também, a gente já viu galo e galinha, mas tem um galinheiro lá. E aí o Álvaro estava pensando em montar um galinheiro e tal, e pensando em pegar nosso galo de volta, mas a gente não encontra ele. Galera, viemos aqui dar comida para os patos. Nenena, viemos aqui ver se a gente encontra o pique, mas ele não está, já rodei com o carro, não encontrei ele, vou jogar comida aqui para os patos e bora ver se ele aparece, né? Ai, que pena. Eu não estou, eu não estou, eu não estou. Segura aqui. Nenena, vamos dar comida para os patos? Vamos, Yassi, dar comida para os patos? Vamos, Kevin, dar comida para eles? Sim. Mas, Fabi, tem pouquinho. Acho que quando a gente... Olha o tamanho daquela iguana. Não. Aquela lá, ó. Bem na árvore. Esse? Mas esse não é o pique, Nenena, esse é o pato só. Esse daí não é o pique, esse é o pato. Sim. O galo? Não, ele é o pato. É o pato. Ele é um pequeno, olha, mira, eu não sei se está rarido. É passarinho, segura aqui para mim. Eu não acordo com o que ele escondia aí, ó. Vamos ver se eles vêm. Eu trouxe, gente, arroz. Tinha um pedacinho só de pão. E aí eu trouxe, de qualquer forma. Um, dois. Um, dois. Ó. Tem que cortar em pedacinhos pequenos. Come on. Yeah. Comida. Yeah. Comida. Food. Come on, guys. Come on, guys. I have a food for you, guys. Yeah. Come on. I like this look with some of the pink. Hey. I'm looking for this. Look at your food. I know. We're here, guys. We're here, guys. We're here, boys. We're here, kids. They're here, executors. Come on, Nina. O que é isso? Gente, eles comeram, ó, tão lá comendo ainda, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Nossa, olha o tamanho do bico desse dali, vocês viram? Agora eles foram beber água, né? Sim. Empatofado de comida, agora tem que tomar água. Tá bem calor. Vambora, guys. A gente tem que trazer pão, eles amam pão. Eles ficam mais felizes se eles receberem pão. Ui, pega aqui pra mim. Eles ficam mais felizes se eles receberem pão. Eu vou separar uns pães pra trazer pra eles. Yes, it is. Good. But not every heart belongs to any other. You and I. You and I. I'm meant to be. I'm the one for you. You're the one for me. I want you. I want you. Skin to skin. I want you so. Please come in. And you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. I don't care. I don't care. If I'm again carried away. If you swear, if you swear, to give me your heart in return. I don't care, I don't care. If I'm again carried away. If you swear, if you swear, to give me your heart in return. To give me your heart in return. You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. Gente, viemos trazer o Toby no PetSmart pra ele passar com o doutor. Só que a consulta dele marcou pra amanhã cedo que ele tá com uma alergia na pele. Ei, filho. Não, não deixa ele aí não, porque tem bebê. Eu acho que é algum cachorro. Toby, come on. E aí eu cortei o pelo dele em casa mesmo, porque ele tava chorando. Eu acho que o pelo tava muito grande. E agora vamos embora. Já viemos no PetSmart. Hoje nosso dia tá bem corridinho. Agora vou pra casa fazer uma comidinha delícia. Tenho que passar aqui do lado na loja pra comprar o shampoo e o creme do cabelo dos meninos. Porque a gente vai passar cor no cabelo deles. Ai, meu Deus, eu saí roubando. Gente do céu, vocês não vão acreditar. Meu Deus do céu, vocês não vão acreditar. Eu tenho que pagar esse shampoo e eu tava saindo embora sem pagar. Oh, meu Deus. Se eu pegar seus hearts, é para nos fazer feliz. O que passou, amiga? O que passou? O que passou, Nena? O que passou? Ela disse, olha o sapato novo. Você mostrou, Nena, seu sapato novo pra ele? Diz ela que amou. Ela comprou no Chocatice. E esse? Para quê? Para o Mini. Para o Mini? É da Mini. É para a água da Mini. Disse ela que é para a água da Mini. Você gostou da casa da Luara, Nena? Como que fala para o tio? Dá bença para ele. Fala bença, tio. A mano. A mano, Nena. Dá a mano para ele. Fala bença, tio. Assim, ó. Nena. Bença, tio. Espera, deixa eu segurar. Dá a mano para ele. Fala bença, tio. Ok. Põe ele na testa assim, ó. Na testa. Aê! Good job, girl. Gente, olha a situação que tá. Esse aqui tá grandão. Olha aqui, Álvaro. Como você se sente? Estou sendo destroçado. Como você se sente? Destroçado. Que sensação? Eles ficaram insistindo, gente. Tá tarde. Ficaram insistindo para eu fazer. O Yasir, eu já fiz o cabelo dele. Ficou lindo. Ele foi dormir. Porque amanhã tem escola. E o do Kevin. Deita a cabeça aqui, Kevin. Ops. Gente, o Kevin tá pronto. Claro que não, né, Kevin? Fala sério. Você quer que eu tire uma foto pra você ver? Sim. Ok, peraí. Será que eu vou vir? Não, Álvaro. Para de falar assim com ele. Tadinho. Tá irritando. Ah, irritando. O cachorro tá brincando com o brinquedo dele. Ele tá feliz? Não, não passa horário de brincar. Não, não passa horário de brincar. O cachorro brinca o horário que ele quer. Para de brigar com o Toby, Álvaro, por favor. Ele tá feliz que eu comprei esse brinquedinho novo pra ele. Parece que nunca viu. Parece que nunca viu. Mas ele nunca viu. É novo, né? Tá bonitão. Gente, ele tá falando que ele tá parecendo um ninja. Vira de lado. Remarrou o cabelinho aqui em cima. Vira pra cá agora. Faz o pose de ninja. Olha aí, gente. Olha lá. Olha aí. Eu gostei do peito. Eu também. Ficou muito estiloso. Vira de frente pra ver. Gente, ficou muito gato. Olha. E eles amam. Se não fazer cor no cabelo, esses meninos ficam... Doido comigo. Ficam... Ai, você não vai fazer colorir nosso cabelo. Né? Sim. Se eu não fizesse, ele fica bravo? Uhum. Eles ficam mais felizes com o cabelo assim, gente. Eles só querem se fizer color. Eu quero ela assim como um... Deixa eu ver. Abre, ficou bonito ou não? Tá. Que legal. Nossa, que lindo. Gente, ó. Ó o Toby dando tchau. Gente, o cabelo dele ficou lindo. Perfeito. Tá indo pra escola lá com a lancheirinha. E aqui, eles fazem assim, ó. Tá vendo? A plaquinha pra... Pra parar. Pras crianças atravessar. Já pra não ter nenhum acidente e tal. E assim já entrou lá. Tá indo. Gente, o Toby tá aqui. Vai tomar uma vacinazinha. Porque ele tá com alergia na pele. Tá dando umas feridinhas. Então agora ele tá tomando a vacina aqui. E... Ah, ele é quietinho. Né, Toby? É, filho. É, good boy. Good boy. Mirou? Mirou como é bueno ninho? Fala graças pro doutor Toby. Graças, doutor. Ainda estou aqui no veterinário. Junto com o Toby X, né, mamãe? E a mamãe que você tá de vida. Pra gente cuidar dessa alergia na pele dele. Em setembro ele vai ter limpeza de dente. Vai ficar com a boca novinha, né, filho? Gente, o que foi, Álvaro? Tá cabelo lindo, amarelinho. Toby! Gente, é o seguinte. Vou cortar o pelo do Cuddles. Já cortei o do Toby, ficou lindo. E agora eu tô cortando aqui o do Cuddles. Ei, Cuddles, não! Falei ficar com o pelo dele bem bonitinho. Porque a última vez que eu mandei com a moça... O Toby... Ele tá brincando. O Toby veio meio machucadinho e eu fiquei preocupada. Não, Toby, não faz. E agora... Ei, Carlos, vem. E agora eu vou tentar fazer sozinha mesmo em casa. Ver se ele vai ficar lindo. Gente, agora tô dando banho nos dois. Passando o shampoo que o veterinário me indicou. Ó, a Álvaro já tá pondo o secador ali pra mim, né, Álvaro? Pra mim secar eles. Não, Toby, não, filho, não. Aí o doutor indicou esse daqui, ó, que é muito bom. É natural. E aí tira qualquer sujeira do pelo deles e mata a pulga também. Tudo que tiver já mata. Tira alergia da pele. Tem que deixar 10 minutos no corpo. E é super natural, orgânico, né? Deixa no corpo por 10 minutos e depois é só enxaguar, né? Filho, mamãe... Não, não pode lamber, não. Mas não tem problema. Tipo, eu não quero que ele lambe minha mão, mas não tem problema se cair no olho ou na boca. Porque é natural e não tem nada de química, então. Mas eles vão ficar lindos, cheirosos, maravilhosos. Não, mamãe. Não. Não. Depois tem que lavar a banheira que vai ficar preta. Gente, é hora de enxaguar. Tirar o champuzinho, né? Ó. Tá vendo? Vai ficar top de linha. Os nenenzinhos. Gente, já é bem tarde. Aí eu terminei de dar banho nos cachorros. Trouxe eles pra caminhar um pouquinho, fazer um xixizinho. E aí depois eu vou tomar banho e vou dormir. Mas graças a Deus que eles ficaram bem limpinhos, cheirosos. Minha irmã, mãe. Vem, vamos caminhar. Vamos caminhar, fazer caminhada. Vem. Tá bem escuro, tá vendo? Não tem ninguém acordado nessa hora. Mas o importante é que eles estão cheirosos. Amanhã vai ser o dia de cortar o pelo da Chanel. Da Juliette eu já cortei. E aí todo mundo depois bem cuidadinho e limpinho. Galera, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se não o YouTube não manda nenhum vídeo nosso pra você. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Hashtag Galo. Se você comentar a hashtag Galo, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you, Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo, que amanhã beijinho de luz e tchau, tchau!